Nessa vídeo aula de Krita eu vou mostrar como você recortar uma imagem em formato circular, em formato elíptico, tá? E aí você salvar em PNG, vamos lá? Você vai pegar uma imagem que você quiser e arrastar aqui pra dentro do Krita. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Você pode também clicar em abrir, não tem problema não, você pode vir aqui, ó. Tanto você pode arrastar uma imagem pra cá, ou você vem aqui em arquivo, abrir. E aí você procura a imagem que você quer adicionar. Vamos usar essa imagem, abrir. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de seleção elíptica, ou tecla de atalho J. E aí eu vou fazer uma seleção elíptica aqui, ó. Pronto. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, aqui dentro da seleção elíptica. E eu vou escolher a opção recortar a seleção em uma nova camada. Acabei de recortar. Você vai ver que parece que não aconteceu nada, mas veja aqui. Eu tenho três camadas. Eu vou deletar a primeira camada. Eu vou manter essa segunda camada. E eu vou deletar o plano de fundo aqui, ó. Esse aqui de baixo. Pronto. Eu vou ficar apenas com essa imagem. E aí outra coisa que é bem simples, ó. Eu quero tirar o excesso aqui da página. No caso, esse plano de fundo. Como que eu faço? Eu vou pegar agora a seleção retangular. Ferramenta de seleção retangular. E eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Pronto. Clico com o botão direito. E agora eu vou escolher a opção de recortar a seleção. Agora eu vou aqui em arquivo. Vamos exportar. Escolha a pasta que você quer exportar. Eu vou colocar aqui, ó. O nome. Aqui é o tipo de imagem, o formato. Se o seu tiver em JPG, você muda pra PNG. E aí você salva. Vai aparecer essa janela. Você dá um OK. Pronto. Agora você vai ter a imagem com o fundo transparente e em formato elíptico. Em formato circular. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito, convido você para se inscrever no canal. Na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist de Krita para que você possa acompanhar as nossas outras videoaulas.